Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre a Casa Candelário, um projeto do Milano Architectus, um projeto lá na Colômbia que é muito interessante, tem uma pegada extremamente industrial, uma casa diferente de todas que a gente está acostumado a ver. Foi referência de projeto de um casal de clientes muito especial que não chegou a fazer o projeto da casa, não chegou a construir essa casa, mas deixou como herança esse projeto de referência que é uma grande inspiração aqui para a gente, para o trabalho do nosso escritório também, tá bom? Vamos então conversar um pouco a respeito do projeto, eu quero dar maiores detalhes em relação a ele, quando a gente chegar na parte das plantas, a gente vai poder compreender um pouco melhor toda essa parte interna da casa e depois fazer um apanhado sobre cada imagem, sobre o que cada imagem possui, de materiais, de soluções e tudo mais. Então vamos lá, a gente tem aqui nessa parte superior uma garagem para veículos descobertos, depois a gente tem um hall de acesso nesse ponto aqui, essa porta ela se abre abaixo da escada, então você tem um acesso aqui para a parte número 2, que seria como se fosse uma sala de estar, a gente tem no 3 a parte como se fosse uma sala de jantar integrada também com uma cozinha, uma cozinha aberta com uma janela aqui para vista, e a gente tem toda a parte de serviço ocorrendo aqui no número 10, então a gente tem toda a parte de apoio e serviço ocorrendo nesse canto, para cá a gente tem como se fosse uma expansão dessa mesma sala de estar, ou também a possibilidade de ter um tipo de suíte também nesse primeiro pavimento, onde a gente tem um banheiro um pouco diferente aqui, que nesse caso isso daqui não seja um quarto, ele pode funcionar como um banheiro para o primeiro pavimento, e a gente tem um jardim de inverno que ocorre nesse ponto, exatamente nesse número 6, a gente tem a parte de chuveiro, tem a parte de bacia sanitária, da pia propriamente dita, e no 5 a gente tem um grande terraço que vai receber um banco, vai receber também uma pequena piscina. Vamos para a planta aqui do segundo pavimento, para a gente entender um pouquinho melhor, e a gente tem depois uma escada que dá acesso ao segundo pavimento, a gente chega nesse ponto onde eu estou com o mouse ao segundo pavimento, e o que é importante nesse ponto aqui que vocês têm que entender e compreender, a gente tem uma grande passarela, que vai dar acesso ou a um terraço que tem um pergolado aqui no número 5, ou a própria suíte que vai ocorrer nesse número 11, uma suíte completamente aberta, um conceito bem legal, bem interessante, com o resultado estético, vocês vão ver que ficou, trouxe beleza para essa parte da casa, para essa parte estrutural da casa, e ele tem um pouco de privacidade em relação à parte de quem chega, mas é completamente aberta, e se descortina para a vista tão linda dessa região. A gente tem o número 13, uma espécie de closet também integrado a um banheiro, que tem chuveiro, banheira, bacia sanitária, uma grande parte aqui, uma grande bancada. A gente vai ter alguns desenhos técnicos aqui, e eu acho que a gente nem tem que adentrar nessa parte de plantas, de cortes mais e elevações, porque fica tudo muito evidente quando a gente vai dar uma olhada na parte toda das imagens, das fotografias que foram feitas. A gente consegue ver um pouquinho aqui o ponto de acesso de veículos ao terreno, a parte como ele foi implantado, e como a gente tem um gigantesco declive em relação a essa parte desse ponto. E vamos lá então para a parte das fotografias aqui, a gente deixou todos os créditos do fotógrafo, que foi o Alejandro Arango, também na descrição, qualquer outra curiosidade sobre o projeto e sobre a autoria, vocês conseguem ver na descrição e vamos lá. Essa eu acho que é a imagem principal da parte do acesso, a gente consegue perceber que a casa, ela tem uma relação interessante entre dentro e fora, ela tenta mitigar essa questão entre dentro e fora, você tem, quando você está dentro, você está um pouco fora, quando você está fora, você também está um pouco dentro da casa, através dessa transparência. Lembrando que eles trouxeram elementos, esses tijolinhos cinzas, justamente para deixar um pouco mais de privacidade em relação à parte frontal da casa, porque quem está chegando na casa, onde a gente está nesse ponto, vai conseguir ver a porta de acesso, vai conseguir ver parcialmente a passarela do andar superior, também vai conseguir ver o terraço da parte superior, mas não vai conseguir ver a área de serviço, o segundo quarto, ou a suíte lá do andar superior, ou aquela extensão da sala de estar no pavimento inferior. Então, a gente tem cheios e vazios aqui, que vão garantir privacidade aos ambientes que precisam de privacidade, e também vão gerar transparência aos ambientes que são sociais da casa. A gente tem as vigas de estrutura metálica, também pilares metálicos ocorrendo aqui, na cor preta, depois a gente tem a laje de concreto ocorrendo aqui, ela está pintada na mesma cor, que é a estrutura metálica, a gente tem o tijolinho cinza, a gente tem a porta de madeira, uma madeira bem rústica mesmo, como se fosse uma madeira de demolição, e as esquadrias, pelo jeito, são esquadrias ou em alumínio anodizado preto, ou em metalon preto, ocorrendo em toda a parte da casa, está vendo? Então, a gente consegue perceber transparências para a escada, transparências aqui nesse ponto para a sala, e também a transparência para o ponto da passarela do segundo pavimento, e novamente a laje de cobertura do pavimento superior também pintada de preto nesse ponto. Vamos para uma outra imagem, essa imagem é uma imagem oposta, como se eu estivesse na lateral esquerda, então é como se eu estivesse aqui olhando para o lado, e a gente tem aqui o quê? A gente vai ter a parte toda de apoio e serviço ocorrendo aqui, então, área de serviço, sala de jantar e cozinha ocorrendo nesse ponto, com uma janela, piso teto, como se fosse, uma portona, para dar acesso, escondido por veneziana a gente tem área de serviço, e por cima a gente tem um guarda-corpo preto, fixado na laje, e um pergolado metálico, e um trecho também fechado em laje, gerando um terraço, uma espécie de varanda para o segundo pavimento. Depois, a gente vai ter uma imagem, como se a gente tivesse daquele terraço, que dá vista, como se fosse dos fundos para a frente do terreno, então, a gente consegue ver um resumo geral, a gente consegue ver duas salas de estar ocorrendo, a gente consegue ver do lado direito a parte da cozinha americana, que já recebe também a mesa de refeições. O trecho em pé direito duplo, que é interessante, porque gera um respiro, gera um certo arejamento para a casa nesse ponto, que é interessante. Do lado direito, a gente vai ter toda a parte daquela varanda, que a gente falou anteriormente, e do lado esquerdo, a gente vai ter a suíte, que é completamente aberta. O piso aqui, provavelmente um cimento queimado, um cimento queimado com ladrilhos para cá. E vamos para a próxima imagem, que é uma imagem da passarela no andar superior. A gente tem um piso em tratamento de cimento queimado, ou concreto piso zero na parte externa. Na parte interna, a gente tem o taco de madeira, uma cor que puxa um pouco mais para o amarelado, e também o forro de madeira, que puxa um pouco mais para o laranja. E olha a vista linda que eles têm no segundo pavimento, que gera transparência, tanto para a frente, quanto para o lado, quanto para os fundos do lote. E esse espaço externo, também um espaço muito legal, porque também é um espaço de convivência interessante. A gente tem aqui as janelas dos banheiros, do pavimento inferior e do pavimento superior. O do pavimento superior ainda recebe uma clara boia. Aqui a gente tem a transparência da suíte superior, em relação aos fundos do lote. Aquela extensão de sala de estar ocorrendo aqui na parte inferior. E a janela, que ocorre na cozinha. Uma janela que vem como um quadradinho mesmo, ao meio da parede, gerando ventilação e iluminação natural para a parte da bancada da cozinha. Uma outra imagem oposta, vindo agora da fachada lateral esquerda. E a gente consegue perceber melhor a parte da piscina, consegue ver a parte do deck ocorrendo. Todo o trecho de transparência também. Então a gente sempre tem um perfil metálico, a esquadria preta, toda em quadradinhos. A gente tem todo o trecho aqui também, que fizeram um perfil metálico, circundando todas as janelas, a janela de cá, a janela dos banheiros também. E portas de correio que vão gerar essa conexão entre a parte interna e externa da casa. Depois a gente tem uma imagem interna do... É como se fosse aquele jardim de inverno que ajuda a iluminar e ventilar o banheiro do primeiro pavimento. Bem legal, bem interessante. É um banheiro que tem relação forte com a vista. A gente gosta desse tipo de solução. E aqui a escada que vai dar acesso ao segundo pavimento, ocorrendo nesse ponto. Aqui uma imagem da suíte master, que é uma suíte com 100% de transparência. E olha que legal, é como se fosse um quadro para as cordilheiras que a gente tem ali na região, para esse mar de montanhas que é tão bonito, que ocorre nesse local privilegiado que esse terreno está. Aqui eles trabalharam até uma bancada de trabalho, um pequeno rack para a TV. Aqui é a parte do acesso à escada ao segundo pavimento, que a gente vai ter o trecho da passarela de acesso ao terraço ou à suíte master. O pé direito duplo, que é todo emidraçado e gera uma vista muito linda para esse mar de montanhas que eles possuem aqui. E uma vista aqui para a suíte master mesmo. Você vê que somente as vigas vão tocando, a laje vem recuada, então o quarto fica completamente no meio do caminho e há um acesso ao closet, um acesso exclusivo ao banheiro nesse ponto, através dessas portas que a gente consegue verificar. E a abertura em clarabóia ocorrendo, onde eu estou com o mouse aqui e aqui também. A gente consegue perceber um pouco melhor o trecho do pé direito duplo da sala, a transparência do terraço superior, trazendo mais luz e iluminação natural. Para esse ponto, a gente consegue perceber um pouco melhor os detalhes relativos à sala de jantar e à cozinha, a bancada da cozinha aqui com Cuba, o cooktop de indução, a gente tem a parte da geladeira, a porta de acesso, a área de serviço. Uma vista dos fundos para frente do terreno, onde a gente consegue perceber parte das clarabãs ocorrendo, toda a transparência, a iluminação amarela, que é tão bonita. E enfim, aqui foi uma foto de um dia chufoso, está tudo nublado e molhado. E é muito legal que a casa iluminada, ela deixa toda a transparência aqui, realmente voltada para os fundos do terreno, gerando uma conexão tanto interna e externa, quanto do externo para o interno também. Uma outra vista, a gente vendo um pouquinho mais da lateral direita da casa, percebendo um pouco melhor as esquadrias dos banheiros, inferior e superior, a clarabóia e também a outra janela do banheiro superior ocorrendo ali do lado esquerdo. A mesma imagem somente no final de tarde ou no dia nublado. Mais uma imagem aqui dos fundos do terreno. É interessante esse projeto, trabalhando a transparência, trabalhando o preto, trabalhando o cinza, trabalhando a madeira para aquecer esses ambientes. A gente consegue ver que eles utilizaram a iluminação daquelas lâmpadazinhas que vêm no fio mesmo, gerando um espaço bastante especial naquele terraço superior. Aqui a parte da piscina, que tem um pequeno banco, um trecho fundo, um cachorrinho dormindo aqui, o trecho do deck de madeira e a piscina vem toda revestida, aparentemente, numa partida azul clara e em volta da piscina a gente tem um piso de cimento queimado, concreto piso zero. Mais uma imagem externa para a gente dar uma olhada, um resumo da casa. É muito interessante esse projeto porque vendo de fora ou de dentro a casa, por ela ser tão transparente, a gente consegue entender o programa vendo uma elevação da casa. Então, não é uma casa que a gente tem, não tem nenhum mistério, logicamente tem trechos fechados e abertos, mas, no geral, é uma casa bastante interessante porque a gente consegue compreender a planta olhando as elevações. Uma outra vista aqui do pé direito duplo e a gente já retornou aqui para as plantas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto que é uma inspiração para a gente. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Um abraço e até a próxima!